Bom dia, pessoal. Meu nome é Ariane Isaac. Eu vim aqui falar nessa manhã para vocês sobre automação de teste, só recorde em play, só que não. Alguém trabalha já com automação de teste? Então, quem já tem algum contato sabe que é o porquê da ênfase do só que não, né? Que não é só gravar e executar. Então, apresentando um pouco a minha pessoa, eu sou analista de teste lá na Matera, desde 2012, agosto, vou fazer quatro anos lá. Eu sou graduada em processamento de dados lá pela FATEC de Americana e eu sou pós-graduada em engenharia de software de SOA aqui no Vercune, quando era velho de BTA. E eu trabalho há cerca de oito, estava até quase nove anos com testes. Meu foco maior sempre foi teste manual, trabalhando com planejamento de testes também, testes ágeis. E recentemente, cerca de uns dois anos, eu comecei a mexer com o teste automático. E aí foi a ideia de começar a falar sobre isso. Entrando um pouco agora com relação a qual a expectativa de hoje, então seria a gente comentar sobre dicas, sobre o que eu chamei de diretrizes para automação. Então, o que a gente percebe é que mesmo com toda a informação que a gente tem, as pessoas ainda tratam a automação de forma simplória. Acho que é muito simples, eu vou chegar, é só eu ter o sistema, eu estartei lá a aplicação para gravar o teste. Vou executar ele manualmente, salvar e aí sempre que for preciso eu vou lá e rodo aquilo. Mas não é tão simples assim, é preciso que a gente avalie várias questões antes de fato a gente começar a implantar a automação. Eu vou falando conforme, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, vocês podem me parar, tá? E aí o que a gente percebe nesse cenário, até no dia a dia, que as pessoas, a gente tem por costume sair fazendo sem, às vezes, pensar, parar, falar, não, para, respira, vamos ver de fato tudo o que eu preciso fazer para exercitar aquilo. E aí a gente sai fazendo, colocando a mão na massa direto sem antes planejar. A gente tem um exemplo bacana disso, lá na matéria a gente aplica teste em dojo, vocês já ouviram falar de teste em dojo? Teste em dojo, na verdade a gente trouxe do code em dojo, então seria um encontro de testadores, onde a gente propõe um desafio. Aí qual que é a ideia? A ideia é que a pessoa aprenda na prática. Então a gente coloca lá, na verdade, esse desafio baseado para a automação mesmo, na ferramenta que a gente usa, que lá é o QF teste. E aí tudo isso que eu estou falando, vocês podem falar, mas o que tem a ver com o Drupal, né? Na verdade, o que eu vou colocar aqui, ele pode servir para qualquer... Oi, bom dia. Bom dia. Ele pode servir para qualquer ferramenta. E aí até comentando no ESPIN que vai ter na terça-feira, eu vou palestrar também, vou falar um pouco, entrar mais em detalhes com relação ao teste em dojo. Mas qual que é a ideia de comentar ele aqui agora? É porque no teste em dojo a gente percebe que quando a gente propõe o desafio, as pessoas têm o costume de, mesmo que a gente fale antes, não, é melhor que a gente planeje, primeiro que a gente use os baby steps, que seria pensar que o próximo passo sempre é o menor, pensar em quebrar o todo em partes menores e executando aos poucos. As pessoas saem fazendo e aí a gente chega à conclusão, até eles mesmos chegam à conclusão que para o desempenho é ruim a gente fazer dessa forma. E aí, então, quais seriam essas diretrizes que eu comentei, que eu não levantei? Então, seria pensar primeiro em ferramentas, em ambiente de teste, em backlog de automação, em padronização, no planejamento e no acompanhamento e na manutenção. Então, até para comentar um pouco para vocês de onde veio essa origem. Como eu falei, eu comecei a mexer com o teste automático há cerca de dois anos. E apesar de lá na matéria eles já possuírem uma suite de teste, a área que eu trabalhava, a tecnologia do sistema não suportava a automação. Então, eu não trabalhava. Na verdade, eu comecei praticamente do zero para aquele sistema, porque a gente estava num projeto de migração. Então, aí eu falei, bom, eu não vou começar do zero, não vou querer reinventar a roda, eu vou conversar com as pessoas. Então, eu conversei com pessoas que já trabalhavam com a ferramenta e procurei informações também na internet, pessoas de fora da empresa que trabalhavam, buscar fazer um compilado dessas informações para eu começar a minha suite de automação. Então, ali, coletando essas informações, veio a ideia de falar sobre isso. Então, comentando um pouco a mais a fundo com relação a cada item, entrando em definição de ferramentas. Então, o que seria, né? Eu pensar em qual ferramenta para automação que eu vou escolher? Qual ferramenta para integração contínua? A integração contínua, então, seria a ferramenta que vai executar os meus testes automaticamente. Pensar nisso, um custo-benefício. Pode ser que a gente esteja num cenário que a gente já, hoje, usa, a gente já passou por essa etapa da ferramenta, mas pode ser pessoas que ainda não chegaram nessa etapa. Não passaram por essa etapa, é legal pesar com relação a custo-benefício. O que eu vou escolher? Uma ferramenta free ou uma ferramenta paga? Tá, mas se eu for pesar entre as duas, quais seriam os prós e contras? E isso pensando para a minha aplicação. Sempre olhando para a minha aplicação e com relação a minha equipe. A equipe conhece a ferramenta? Se ela não conhece, eu tenho que pensar que eu posso demandar não só custo para capacitação, mas custo pensando em tempo também da equipe se capacitar naquilo. Tem um período em que ela vai ter que se familiarizar com a ferramenta, ela não vai começar do zero já produzindo como se ela já conhecesse daqui. Então, são coisas que são necessárias a gente pesar antes de escolher essa ferramenta. E questões também de usabilidade. A gente sabe que tem algumas ferramentas de automação que já são mais linha de comando e tem outras que têm uma interface. Se eu for pensar nessa questão e sei que se não conhece, talvez uma que tenha uma interface mais amigável, facilite na implantação. E com relação a suporte também. Essa ferramenta, eu vou ter um suporte... Se essa ferramenta é um software, a gente sabe que todo software está suscetível a erro. Eu vou ter um respaldo daquilo? Talvez isso seja uma coisa que a gente precisa pesar também. Então, analisar tudo que tem ali no mercado, conversar talvez com pessoas que já trabalham com isso, de outras empresas, para ela falar a experiência do que ela sofreu, utilizando ou de coisas boas também que ela viu com relação a essa ferramenta, antes da gente tomar essa decisão. Aí, falando um pouco de ambiente de teste, às vezes a gente esquece um pouco, que é algo que acaba pesando. Então, falando de ambiente, eu preciso pensar com relação a hardware, qual servidor que eu vou usar, tanto para rodar a aplicação e o banco. Posso pensar em virtualização. Eu tenho que pensar também com relação a... as aplicações que eu preciso ter instalado nesse ambiente para rodar a aplicação. Não só a aplicação, mas para rodar também a ferramenta de automação. Então, se eu falar, por exemplo, de uma aplicação Java, o que eu preciso ter instalado para rodar? Eu precisaria ter um Tomcat, um J-Boss, eu precisaria ter o Java instalado, a ferramenta de automação instalada, a ferramenta de integração contínua. E o importante é que, às vezes, a gente acaba esquecendo com relação às versões. Qual a versão para homologar? Então, e qual a política que a gente vai adotar para manter isso atualizado? Porque pode acontecer casos de, por algum descuido, a versão que eu deveria homologar do Java era 8 e eu estou instalada na minha máquina um 7 assim. Opa! Então, são questões que a gente tem que pensar também com relação ao ambiente de teste. Um outro detalhe também é com relação a pensar no back-log. Então, eu tenho a minha personalidade, das n personalidades que eu tenho, que importa ali, que é importante eu ser automatizado. Então, essa conversa pode ser que eu precise selecionar mais pessoas do negócio, algum CEO, até o pessoal do atendimento, ou quem cuida, o pessoal de produtos, para me ajudar a elencar ali com relação ao que seria interessante eu ter para automatizar. E não só o que eu ter para automatizar, na verdade, pensar em priorizar isso. Então, eu posso pensar em N critérios de priorização. Eu posso pensar pelo lado da criticidade do negócio. Não, eu quero começar, automatizar do que ali é importante para mim que não pode deixar de funcionar. Ou não, eu vou pensar pelo nível de dificuldade. Se eu for vincar com relação a... Eu estou no início, as pessoas não conhecem ainda a ferramenta, talvez, para facilitar eu ter já alguma coisa rodando, se eu começar dos mais fáceis para os mais difíceis, aí eu vou ter aquele período que a equipe vai estar mais familiarizada, quando ela chegar em um ponto mais difícil, para a equipe vai ser mais fácil levar aquilo. Eu posso levar em consideração esse critério. Ou com relação à frequência de uso. Ah, não, eu sei que eu elentei lá aquela funcionalidade que eu quero que esteja automatizada, e delas eu vou escolher as que mais são usadas, que são as que têm mais chance de bater ali no atendimento. Eu quero garantir aquele ponto primeiro. Então, a gente definir qual é esse critério. Aí, uma outra coisa que é interessante a gente pensar é com relação à padronização. Porque o que acontece? A gente sabe que a equipe... São várias pessoas trabalhando e cada um pensa de um jeito. Se a gente colocasse um desafio aqui para... Ah, sei lá, automatiza a tela de produto de venda. Eu faria de um jeito, ele faria de outro, ela faria de outro. Não quer dizer que o meu jeito é o certo e o dele é errado, ou o dela é certo e o meu errado. São várias formas de fazer para alcançar aquele objetivo. Só que se a gente for pensar isso depois, pode ser que a gente precisa ter uma manutenção. cada um fazendo de um jeito para eu pegar algo para dar manutenção em algo que ele fez, do jeito dele. Ele olhando ali, pode ser que ele entenda se passar uns dois, três meses com tanta coisa que a gente vai ter na cabeça, mesmo ele que fez, pode ser que ele não lembre em detalhes. Então, se a gente pensar em padronizar a estrutura, todo mundo tenta desenvolver, criar o teste da mesma maneira, facilita. Então, um pouco com o que a gente usa hoje lá, a ferramenta possibilita, por exemplo, a gente criar procedures e patches. Então, eu posso organizar por funcionalidade, ao invés de eu sempre gravar, codificar aquele pedaço, eu posso colocar uma procedure e chamar ela em vez, só passando os parâmetros diferentes. Então, essa, por exemplo, é um padrão que a gente adotou. Tem outros detalhes também com relação a colocar comentários ou... Comentários ou outras questões organizacionais que a gente achou interessante adotar. Puxando um pouco para isso, quando eu falo a gente achou, o que a gente formou lá? A gente criou um grupo que a gente chamou de padrão, que é STES, que é o nome da ferramenta de automação, onde esse grupo, a ideia era reunir um pouco de como cada equipe trabalha, fazer um compilado disso e tirar ali quais seriam as melhores práticas para disseminar para as outras pessoas começarem a usar também. Então, aí isso a gente chega que a gente teria uma linguagem comum entre todo mundo, todo mundo tentaria em criar o teste da mesma forma, com o mesmo padrão. e uma outra coisa que seria interessante pensar nessa questão é em frameworks para automação. Então, ali, eu vou pensar que sempre que eu tiver que gravar alguma coisa, eu vou seguir... Eu tenho já um template daquilo. Ah, eu posso pensar em dividir em camadas ou o que ali que é o mínimo que eu preciso ter. Então, talvez, nessa etapa, seria interessante já pensar nisso também. com relação a eu ter um template para seguir. O pessoal que chegou depois, eu comentei no início, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir parando. A gente vai esclarecendo na hora. Então, falando um pouco sobre o planejamento da automação, que também é importante. Então, aqui, nesse momento, seria a gente pensar lá do início, eu organizar tudo o que eu já coletei para decidir como que eu vou implantar essa automação, como que ela vai ser inserida no meu contexto. E aí, o que eu posso pensar? É estabelecer métodos e um cronograma para eu implantar isso. E um outro detalhe importante que a gente tem que pensar também é que, muitas vezes, a gente não tem uma equipe dedicada somente para a automação. Então, por exemplo, no cenário que eu vivo hoje, a gente compartilha tempos dentro de projetos e um tempo para tocar a automação. Então, se eu estiver falando em planejamento, eu tenho que levar isso em consideração. Quando eu for até estabelecer a questão dos prazos para cada etapa ser implementada. Pode ser que eu não tenha ali uma pessoa dedicada para aquilo, eu tenho o tempo dela quebrado, então isso também eu teria que levar em consideração. E aí, depois de planejado, a gente tem que pensar que a gente precisa acompanhar essa automação. Aí, na verdade, esse acompanhamento seria validar se aquilo que eu planejei está dentro do esperado e se não tiver, eu sentar e ver o que está me impedindo de seguir aquilo para eu replanejar. E aí, nesse momento também, talvez até um passo antes do acompanhamento, é eu pensar em políticas de como vai ser quando eu começar a, na verdade, a ferramenta começar a identificar os erros, como vai ser esse reporte desse erro, e uma outra coisa, como vai ser também a política de correção. Então, se eu pensar no cenário que a gente está trabalhando paralelo no projeto e na automação, ali, então, como que eu vou inserir que alguém corrija aquele erro. Então, dando um exemplo do dia a dia lá, a gente divide as equipes em... Uma parte da equipe trabalha com o change, e outra parte trabalha com o que a gente chamou de run, que seria a parte do atendimento. Então, ali, se a gente está falando de que o change insere coisas novas, a probabilidade do erro que o teste automático pegou, o change insere é bem maior do que o pessoal que está cuidando de correções de erros pontuais. Então, ali, talvez faria sentido que a própria equipe do projeto já corrija antes de liberar aquela release para o cliente. Mas, então, isso são políticas que a gente tem que pensar em adotar, porque senão você se esbarra com isso no momento que está o erro, e aí, o que eu faço? Aí, você tem que parar e pensar para quem vai direcionar, pode causar algum mal-estar, então, seria interessante a gente já pensar antes, de fato, começar a rodar. E aí, falando um pouco de manutenção, acho que manutenção é uma coisa que pega um pouco... Quem já trabalha, sabe, né, quer comentar alguma coisa sobre a manutenção, é difícil. A gente sabe que, às vezes, é difícil, principalmente para o que a gente percebeu, principalmente por questões de padrão, de como escrever o teste. Às vezes, você pega lá, deu um erro, fica difícil você identificar o que é o erro, porque o teste está difícil ali de entender o que está sendo feito. Então, até se puxando um pouco com relação ao padrão, a gente sempre relaciona muito o padrão e a manutenção. Então, se a gente fizer algo mais estruturado, deixar o código mais limpo, fica mais fácil de entender e fica mais fácil de eu dar manutenção também. Você perde um tempo... Pode ser que você pense que estou perdendo um tempo maior em planejando e estruturando aquilo inicialmente, mas o ganho que você vai ter lá na frente, que for pesar, vai compensar. Então, ali, falando um pouco de manutenção, a gente sabe que a aplicação pode sofrer alteração durante o ciclo de vida dela. isso pode ser por um erro mesmo de codificação. Eu posso me defrontar também com um erro de teste. O pessoal deve e erra, né? Eu sou o bonzão e eu faço tudo certo só porque eu encontro os bugs. Não, eu posso escrever um teste errado. Vou dar um exemplo. Ah, eu comecei a criar meu teste, eu criei variável, e ali, no momento que eu estava criando, eu atribuí ela na mão e esqueci de fazer a atribuição dentro do teste. E ali, rodando o local, funcionou. Mas a hora que eu comitei, foi rodar na integração contínua, quebrou. É um detalhe que eu esqueci. É aquela que a gente... Quem é testador conhece, e às vezes briga com o dev, que fala, na minha máquina funciona, na sua... Então, às vezes, isso se volta para a gente, né? Quando a gente está viajando com a automação. Pode ser um erro de teste. E pode ser um erro de aplicação, e não, pode ser alguma coisa com relação à ferramenta. Lá, essa ferramenta que a gente usa, ela... Às vezes, você mudou um... Algum label da tela, ela não reconhece como o mesmo nome. Aí ela acaba... Aí o teste quebra. Quer dizer, não é um erro do teste, nem é um erro de codificação. Aqui, ela criou um outro nome para aquilo. Então, é importante também a gente conseguir identificar qual é o ponto até na hora de fazer o repart do erro. E uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui em manutenção, quem está trabalhando ali na modificação da aplicação, ela sabe que vai entrar uma modificação na tela X. Então, eu sei que nessa tela X eu tenho um teste gravado. E se vai mudar o comportamento, provavelmente vai mudar o meu teste também. Então, o meu teste vai quebrar. Então, ali é pensar em qual momento que eu vou corrigir isso. Será que é o ideal eu já colocar uma teste ali, falando do ágil, né? Estou no mais 20. Eu vou colocar uma teste ali já, prevendo que eu preciso corrigir meu teste. Eu vou fazer no final. Pensar nessa questão também. Quando a gente está trabalhando com a mudança do produto, a gente pensar que se tiver o teste gravado, seria interessante eu pensar em qual momento eu vou enquadrar. para quem já trabalha e quer comentar alguma coisa de como faz hoje? Eu vou mostrar uma atenção. E aí, uma outra coisa importante também é que volta de novo para a questão do padrão. Então, se eu fiz ele bem estruturado, ele está bem legível, para mim, na hora de dar identificar o problema, vai ser mais fácil. E aí, o que pode me ajudar em se rastrear o problema? A gente tem ferramentas de debug. Lá, no caso, a ferramenta de integração contínua que eu trabalho lá é o TeamCity. Então, o TeamCity, ele tem um log de defeitos que ele cria conforme o teste é executado. Então, por exemplo, se der um erro, ele fala ali o trecho exatamente onde parou, ele coloca o print da tela e ele consegue anexar também o log da ferramenta de automação, no meu caso, do QF-Test. Então, quando a build quebra, eu tenho esse espalda das duas maneiras de onde olhar qual é o problema para facilitar para mim rastrear dentro daquilo que a gente falou em qual isso encaixa a minha quebra do teste. E uma outra coisa legal que ela tem também, o TeamCity, você consegue configurar ali o seu e-mail e toda vez você pode configurar para que a build ficou verde você receba depois que ela executou e se ela fica vermelha também. Então, é uma forma... Eu sei que a build quebrou porque eu fui notificada ele via e-mail, então eu sei que eu preciso em algum momento parar para identificar qual é o problema. E aí, então, concluindo, os testes vão bem além de só ter um recorde em play. A gente sempre tem que pensar com relação ao planejamento aqui, como eu falei, às vezes a gente pode perder que não é perder, na verdade, a palavra certa, mas a gente vai gastar um tempo maior ali com relação a pensar na estrutura, pensar em um template para automatizar, mas lá na frente eu vou ganhar que a gente percebe que, principalmente em códigos antigos que já estão gravados, que a gente perde tempo, bastante tempo com manutenção e é um tempo que eu poderia estar gastando para automatizar outras partes também que precisam. Então, a gente parar e planejar é bem importante. E uma coisa que a gente sempre fala, quando fala em teste automático, que às vezes a pessoa tem a falsa impressão de que se eu tiver um teste automático eu não produzo mais de teste manual. Então, na verdade, eles se complementam, né? O teste automático ele é ótimo para regressão, ele vai me atender muito naquilo de trabalhos repetitivos e às vezes alterações que a gente sabe que teria que retestar, eu não teria o tempo de retestar tudo aquilo, o teste automático vai me garantir aquilo, mas o manual tem aquela questão de eu conseguir fazer o exploratório também e a parte de layout, que o teste automático hoje não cobre. Eu coloquei aqui algumas referências de onde eu usei. Essa palestra, ela tem de origem, eu fiz um, na verdade, eu tinha feito uma, quando eu comecei a mexer com o teste automático, eu fiz uma publicação lá no DevMedia, mas mais falando do QF-Test e depois eu fiz também, tem um post lá no blog da matéria, eu sou blogueira, eu faço periodicamente postagens relacionadas a testes de sopa no blog que a gente tem lá e aí eu coloquei um post, na verdade, exatamente com esse mesmo nome e aí foi até a ideia de ter a palestra. E é isso, agora a gente abre para perguntas, para discussão, para comentar alguma coisa. Então, na verdade, a gente tem duas frentes, a gente tem, assim, pensando no teste, garante o teste unitário, que é a parte que é o desenvolvimento que isso faz, que aí a gente puxa um pouco para o TDD, que a gente usa o DBTest e a gente tem a parte pensando mais em front-end que é a equipe de teste que faz. Mas, assim, hoje a gente trabalha paralelo. Então, paralelo aos projetos que a gente toca, a gente guarda um tempo para tocar a automação também, então é paralelo. não tem hoje uma equipe dedicada só para a automação. Você trabalha com o teste de automação? Não, a gente não me pergunta porque ela tem uma plataforma que tem uma parte para o grupo e outra parte não. E nessa parte que não está, ela não permite o teste automatizado. a gente está tentando nessa migração para o teste de gente e tentar, então, tentar, tentar pegar o outro para achar como o trabalho do teste e o desenvolvimento do outro faz paralelo. Então, seja, entre o teste de automação e o teste de automação com o teste, ela já vai para o volume para o teste automatizado. Isso, seria paralelo. E aí, só o importante é que pensar, por exemplo, quando a gente trabalha no paralelo, é que eu sei que eu tenho que me dedicar ao projeto e eu tenho que para a automação também. Então, imagina assim, você vai começar a construir o teste, você priorizou lá o que você quer começar, começou a gravar e ele está rodando lá na sua integração contínua. E aí, pode ser que ele quebre, mas ele quebrou porque é alguma coisa que foi comitada que seja feito colateral em uma outra ponta. Então, ali, é aquele momento que você tem que parar e identificar se é de fato isso, primeiro ponto, ou se, de fato, ali seu teste estava gravado para aquela tela e ele mudou o comportamento e de fato você teria que gravar ou não, se é um erro, você tem que devolver, mas ele vai ser corrigido nesse momento mesmo? Então, aí são questões que seria legal você já levantar no início antes de começar a rodar. É, e aí na hora que você, se você não faz isso, aí você tem que tomar a decisão na hora que você se depara com um problema. E aí, será que isso que a gente faz ou até a questão do tempo que você vai ter que parar para olhar aquilo, né? Então, tentar separar para conseguir tocar os dois mesmo e não, se ali, o projeto vai ser, está pegando fogo, eu não vou parar para olhar para aquilo. Mas pode ser que se você não parar para olhar para aquilo, é um erro que você poderia ter antecipado e o cliente acaba pegando, pelo menos, o sétimo anual não cumprido. Então, é importante conseguir tentar dosar essa questão. Mais alguma coisa? O que é que é é uma fenomenia via página? É uma fenomenia via página. E assim, automática dele em aplicação de tipo web? Então, na verdade, para a web, a gente não usa ele. O web lá, a gente usa o Senei. Então, esse é o meu primeiro. O Senei é um problema, só que a aplicação ela tem que ser validada no IE. E com o Senei, você coloca um pudim lá, beleza. Aí você não pode validar no seu lugar de foco. Aí, a minha dúvida é, eu consigo me plantar, o Senei no MOLIE, né? até o IE já é um problema, só. Você pode, se você trabalhar com Java Pools, você pode trabalhar com WebDriver que roda, que tenta se aproximar do IE. Mas aí, você vai chamar, você vai ter que programar o seu teste, não vai ter interface de record play. Você vai só ter a camada de WebDriver que, se comporta como navegador. Você faz lá um código ponte que tem mais fácil do que tem que clicar, procurar. Mas aí, é um teste só de programação. É, talvez você pode tentar dosar, então, usar uma parte que você precisaria validar mesmo de core com isso e algumas coisas serão mais telas que eles já estão vindo aqui. Assim, como eu não trabalho com o Senei em uma outra equipe, eu não sei te dizer, não saberia te dizer exatamente qual que eles adotaram pra usar. mas eles vão também nessa questão de fazer as chamadas. Eles têm também um framework que eles desenvolveram e tem que estar fazendo as chamadas das toadas. Vocês têm alguma coisa já gravada lá? não, não, não. não. Eu não sei se como eu tô dando essa bomba no meu corpo. Não, tem um falso escritório, também, falso levo, ele é um perdi, ele é um que você escreve o teste, não escreve o padre, né? E ele teça com o navegador de latino. O teste está escrito ele, ele é para o falso do plano. Então, é um teste só, vamos, o falso levo, ele roda o teste para o navegador o resultado. Como que chama? South Slabs. I think Brown just said. Brown, Ben. Só tem uma coisa, né? Você quer testar. É um site, por exemplo. Não tem que ter um teste, mas ele não tem que ter um teste. Você pode pensar o layout aí já, que é geralmente é... O layout é diferente pro Chrome, no Google Glass, né? Essa layout aí, acho que é outra vertente. Eu vou ver o que eu vou até imaginando o cenário, a aplicação não é do anel, então o filme ali na noite se chama Faridão da Anel. Foi um animador e ele também motivou total. Não é? A gente já tinha... A gente já tinha... Eu falei assim, pode usar a Anel, não faz foco? Não. Ele se ocupa o seu ser, não faz foco. Aí ela já fez tudo. Outro momento, a gente que... A gente que nem... A gente que enganjava, aconteceu alguma coisa no início. A gente que já... A gente que já... Então, só o texto? Não, não, não. É. 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 De layout é mais difícil. É. 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 Maya. É. 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 Uma espécie da imagem. Sim, ela mostra tudo que mudou na página. Ela consegue identificar de pixel a pixel do Google. Ela te dá um número, por exemplo. Claro, 10% é diferente. Você define o range lá. De 10 a 20% e chegou a aplicação. Você vai lá, falha a aplicação e olha o âmbito. Mais ou menos isso. Só que eu ia colocar para ele que é importante, acho que é importante na decisão até do, com relação ao bravo que você vai optar por automatizar. Às vezes, ele sabe que a gente falou assim, sabe que suporta tais browsers, mas o cliente vai usar a TVX, no caso, o IE. Então, o IE que vai ter o foco, esse vai ter o meu foco de garantir o testamento. Pode acontecer, por mais que não use, ele seja prioritário, os outros não, mas a gente tem que cobrir de caso se já aconteceu comigo de não sair em foco, ser um erro da versão dele. Então, na verdade, não era o erro da aplicação, era do navegador. A mesma aplicação rodando nele, era uma importação de arquivo, ele dava um erro lá, e se eu pegasse uma versão anterior, saia só do computador. Então, também, pode se deparar com esse problema de ter o problema no navegador mesmo, não na sua aplicação. a aplicação, sei lá. Não tá. Mas quanto mais? Eu tô pensando mais na parte de web, mas acho que esse aplicativo, como que você deixa os testes legíveis? Por exemplo, trabalhando com o teste de web, você vai buscar um monte de seletores, CSS, pra identificar os elementos que você quer trabalhar. Como que você evita botar um monte de seletores gigantes lá, umas coisas que não vai ficar legível no código? Não sei se se aplica pra teste de aplicativo. Vou tentar fazer um detalhe, que assim, que a gente vê. Se você começar só a gravar, ele tem umas sujeiras ali, que na verdade não vão influenciar no teste em si. Se eu pensar assim, que eu tenho uma tela, e eu posso chamar ela n vezes, passando parâmetros diferentes, ao invés de eu colocar isso, sei lá, 10, 20 vezes, eu vou reunir ele, acho que se eu colocar no depar, pra você poder ter uma classe, né? Então, vocês vão colocar ela numa classe, vai chamar ela n vezes, e passar os parâmetros diferentes. Então, se você for pensar, o que ficaria deste tamanho, pra você ter que analisar, ele vai ficar desse, que vai mudar só uns parâmetros. Lá, a gente faz isso através de sete de litrosídeos. Então, ali na hora de eu olhar, eu já vejo ali que, a princípio, ele fica mais fácil de eu enxergar, ao invés de ter ele inteiro. Então, não sei se eles acham, e isso também pra maltenção, se tiver algum erro, se eu tiver que fazer uma modificação naquele ponto, eu não tenho que ir lá 20 vezes, falar, eu tenho que tirar essa parte, tirar essa parte, não, eu vou lá uma vez, salve, e as outras eu posso falar. Nesse sentido. Eu vou ter esse grande teste por tudo lá de imagem, ou por telas? Qual seria o ideal? Você está a oportunidade de tudo, ou cada tela que a sua própria tela? Não sei como. É, então, na verdade, a gente fez de duas formas diferentes. O que, assim, eu participei do projeto de migração. Então, a outra coisa que eu me deparei esse problema é que nem sempre todas as telas estavam prontas pra eu gravar. Então, eu tinha que começar a fazer a capa, ou então eu tinha que chamar alguma API ali pra fazer o cadastro, pra eu conseguir alimentar um teste de outra tela. Então, ali, naquele início, eu pensei de tela a tela, mas a gente trabalha também fazendo por funcionalidade. Mas se eu pensar que eu tiver as telas gravadas, se eu pensar depois em chamar uma funcionalidade, vai ser mais fácil. Se eu já tiver todas as telas ali, então, na hora de gravar a funcionalidade, eu posso usar esse conceito de profilo e cada ponto que eu precisar pra gravar o funcional ali já vai me atender. Mas aí, já dá pra ir desenhando a casca dele. Eu já sei ali no funcional quais as telas que eu preciso de chamar. Mas é fácil de estar ali. Mas aí, se eu não adiantar a capa, eu sei que eu vou fazer um teste inicial, mas eu sei que eu vou fazer uma parte de regressão. E depois que eu tô fazendo essa regressão, tá tudo pronto. Então, nós, talvez, talvez eu fizer muito do que vai ganhar o valor do teste. Então, se eu tô fazendo parte de regressão, e fazer uma funcionalidade que eu já, não seja tão importante que vai ligar, do que uma outra, Às vezes, você deixa só um pouco de lado, mas é muito importante que vai ligar mais. Isso é, a gente entra lá na priorização, né? Então, se tem uma lista, pra mim, quase não é usada, ou às vezes é algo customizado de algum cliente, é bem específico, então, ela nem entraria. Até por isso que a gente fala que, às vezes, eu posso falar assim, ah, eu tenho 100% do meu posto atualizado, automatizado. Só que aqueles 100% são das funcionalidades que eu coloquei ali que eu quero que tenha gravado. Porque tem algumas, realmente, não tem sentido, porque não é muito usado. Às vezes, por exemplo, ah, é uma tela inicial que o cara vai usar só a primeira vez pra fazer aquela configuração, e vai ser muito difícil que ele acesse aquela tela de novo. Então, não tem sentido eu despertar tempo nessa tela. Talvez, se ela é importante pra configuração ali no meu teste, eu posso, num teste que eu vou gravar, eu posso, talvez, chamar aquilo de acertar os parâmetros que eu preciso, mas eu não preciso validar aquela tela. Porque a gente tem que automatizar tudo, é o melhor caminho. Sim. Mesmo que tem uma outra coisa que a gente acaba esquecendo quando a gente fala de automação, é com relação à performance do teste, né? Porque, às vezes, a gente vai só gravando, gravando, e aí vira um monstrinho, né? Aí é uma build que a gente queria que se executasse rápido, demora lá, sei lá, duas, três horas. Então, esse também é um ponto importante de pensar. De fato, gravar o que é importante, pensando que ali vai ter o tempo de rodar bonito. e o começo de uma visão, isso vai ter que tentar com ela, esse mesmo. E, de fato, ela é do que é importante, e, de fato, ela é do que é importante e, de fato, ela é do que é importante. É muito interessante, é, para tu entrar aí, é. A coisa interessante, acho que nunca vi rodar nesse projeto, que você fazia apostar, é pra chamar de forma orientada a terra. Não, nem por exemplo, Durante a polêmica, fizeram um teste... ...demo de dois... ...demo de dois... ...demo de três... ...de ativação. ...demo de dois... ...de cima do teste três... ...demo de três... ...demo de três... ...demora muito. O processo ia demorar muito... ...demora muito, é verdade. ...interessante. Mas só, tirando um gancho de que ele falou... ...o que é... ...que a gente viu que funciona... ...é assim, às vezes eu lá... ...eu sentei em cenários... ...e eu valido com o dev... ...o que eu vou... ...acertar. Porque o que acontece... ...e até quando ele te entrega, ele fala... ...olha, hum, não tentei, só que não... ...eu vou trazer... ...vai da caixa. ...a ideia de como ele... ...se ele tentou mostrar... ...e o que ele fez... ...murda quando ele faz... ...e o que ele fez... ...e trocar uma ideia... ...o que ele fez... ...a minha ideia. E aí, até... ...a gente evita... ...estres necessários, né? Houve aquela conversa... ...e ele já te dá o toque... ...as vezes ele pode até te falar também... ...olha, eu vi que você tá... ...tá pretendendo validar isso... ...mas olha, eu tenho uma coisa aqui... ...que eu vou mexer... ...que pode você tá em um outro cenário... ...que você não tá presente. ...aí você inclui também... ...então é uma troca dos dois lados... ...vamos lá... 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 Obrigado! Obrigada!